É isso aí, eles continuam vendendo pra você. Muita jaqueta por preço muito bom, vendeu muita jaqueta aqui em semana passada, né? Principalmente no infantil, porque o preço tá bom demais. É o que a gente fala, né? Eles fabricam, então, podem vender lá embaixo. Essas aqui de curvinho infantil, tanto esse brilhante ou menos brilhante, vai ser quanto, Fatima? 4. 4.500. Essas aqui de popeline com detalhe acamoçado, pelo Nagora, em várias cores. Quanto? 4. 4.500 também, olha que linda é essa. Hein? Tá barato demais, a molecada vai adorar uma jaqueta desse tamanho. Essa aqui é muito legal, infantil também. O capuz sai, aqui atrás você tem um super bolsão. A molecada deve adorar, né? Olha o tamanho do bolso pra guardar tudo. Quanto vai sair uma dessa? 6.000 cruzeiros. 6.000 cruzeiros, olha as cores que você vai ter. Tem várias fora essas, tem mais outras. Aqui pro papai, se você não comprou ainda, pode vir que já tá aberto agora. Quanto essa de curvinho? 6.000 cruzeiros. 6.000 cruzeiros, tanto essa quanto essa aqui. Tá bom? 6.000 cruzeiros. Essa aqui é de popeline, tô certa? Vou pular fácil. Vou pular fácil, tá? Deste lado é preta, deste lado é azul. Golinha de pelo quanto? 5.500. 5.500 cruzeiros em várias cores diferentes. E essa aqui de covinho também? Mesmo. 5.500 cruzeiros, olha aí. Se o seu papai já tem jaqueta ou não é muito chegado em jaqueta, dá uma olhada nessa camisa aqui que é cara de pai. Detalhe em acamoçado, vai ser quanto? 3.000 cruzeiros. 3.000 cruzeiros, tá barato e uma camisa muito bonita. E essas em canvas, quanto? 3.900. 3.900 também, tudo em várias cores. Gente, vem pra cá. Ilhas vai fazer 10% de desconto se você pagar disso e se você der cheque, eles vão facilitar. Já tá aberto agora, hoje até às 18 horas, amanhã no domingo não abre porque eles vão comemorar com o papai deles. Promoção até sábado. Rua Monsenhor Andrade 1103 no braço, 228-16233 no telefone. É ilhas por você.